. . . . . . o meu amigo, meu amigo é meu filho ! Olha o Deus, meu amigo, é meu filho! A paz, eu não quero mais pra mim ! Eu estou com a cabeça para a bacana... Eu me pego que eu a faceta... Eu não acredito como eu falei! Eu consegui te dizer... O meu amigo é que eu falo! Eu me passei ao meu pai! Eu quero ficar anitando do lado de mim. Eu desviço aqui, ninguém tira... Eu espero que o meu filho, não acho que... Se você me engano! Eu não consigo achar o meu quarto do Brasil! Ei, ei, ei! Eu venho a pneu... Eu fui para o Canadá... Eu fui para o Canadá... Eu fui para o Canadá... Anscum com o epivac, vou sacongue, eu vou gata Vou te botar, tem estrada, pior o negão não dá botar Supla, supla, nega, mante, me tabula a curar Tres horas em polícia, tá me traz, e dia, me tá com te parar Como já, meus filhos, anda de mês, tá se preto com o Nike, bate Passa, tem uma loga, bota bom na cabeça, e botei um tirapum da brinca de laf, mês Fai, gai, xuxi, meu, tô tomé, paleta, busque, tá baiain E um bula, bula, tá me mestre, mate, usa com a paz pra no cor, e aqui Mini shot, ganha, me coi, batê, ready, steady, go, plama, gabe Mini shot, nega, bo, no dos, capi, wat, nirei, pula, o que já, não vale All this shit, take 50 anos, baleta, que é alemás Armas em de machine, que as omete a canabine Topa bo rintinting, no bin de suspect me tim Não bom gusta bai bo bim, pa soma chete tambeting Anjami só de mil, anjami só de mil Tem brachamo roba banco, um macho con a sicario, drogadicto, fugitivo Rambel capo, hasta frango tirador, frango tirador Tem brachamo roba banco, um macho con a sicario, drogadicto, fugitivo Tem brachamo roba banco, hasta frango tirador, frango tirador Lobo dan supla, supla, pala na tabura, bura, que as omete a kima lugar Supla, supla, dena macho mita bo la cura Tres ori em polis tamitras, ni dia mita contem para Omocha mis tini senda dimis, tas preto gunai cribaci Pas ting o loga bat de bong na cabesa, boting o tirabong da pinggada laf mis Supla, supla, dena macho mita bo la cura Tres ori em polis tamitras, ni dia mita contem para Omocha mis tini senda dimis, tas preto gunai cribaci Pas ting o loga bat de bong na cabesa, boting o tirabong da pinggada laf mis Uouh febbu zagado romano, 6 t otrora, ha unaide papi up Eu vou precisar de aqui. Eu não vou nem dar nada a sua.